Com uma área equivalente a 25.422 km², Presidente Figueiredo, ao norte do Amazonas, está habitada por mais de 37 mil pessoas. De acordo com dados do Censo do último IBGE, essa população habita cerca de 60% na zona rural e 40% na sede do município. A zona rural se destaca com uma elevada produção vinda da agricultura familiar, que produzem os alimentos diários, criam animais para abate e corte e produzem o pescado. Mas nos últimos dias, um assunto vem tirando o sono desses agricultores. Segundo eles, apareceram supostos donos das terras ocupadas há anos. Esse levantamento foi determinação da prefeita que a gente soubesse e entendesse as áreas que existem no município de Figueiredo pela complexidade fundiária que tem. Para a gente entender o que o Estado tinha dentro do município, o que a União tem, a questão dos assentamentos, as áreas arrecadadas que podem ser regularizadas E esses títulos definitivos dos paulistas, que foram emitidos na década de 70 e 71, então há 53 anos atrás. E hoje a gente tem vários parceiros dentro dessas áreas e eles merecem ser reconhecidos à posse. Para discutir sobre esse assunto, uma audiência pública foi realizada no auditório da prefeitura, que ficou pequeno para tantos agricultores que queriam uma explicação sobre essas demarcações e regularização fundiária. Essa audiência é diferenciada, porque agora quem está chamando, apesar de ser a Câmara que está convocando, mas a articulação é da sociedade civil através de uma liga formada pelas associações, cooperativas, sindicatos, e que está levantando de novo esse tema, mas agora em busca de solução. Eu vejo que é um ponto bem positivo essa luta, porque eu creio que quando a comunidade se une para lutar por algo que realmente precisa, as forças maiores, que é tanto estadual, municipal e federal, ela começa a olhar com outros olhos. Então eu creio que daqui nós sairemos com uma resposta positiva. Eu vejo hoje que a gente tem um grande gargalo no município, que hoje se chama regularização fundiária, e aí hoje nós estamos gritando por socorro, para poder que a nossa agricultura familiar no município ela desenvolva, que hoje está cada vez ficando mais carente da zona rural. Autoridades dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, ouviram atentos os agricultores. Isso é um marco divisor na história do presidente Figueiredo. Por que é um marco divisor? Porque nós temos questões da demarcação da terra indígena, nós temos questões nas APA, nós temos questões de projetos de assentamento, nós temos dos paulistas que ganharam, graciosamente, títulos 52 paulistas, não é do ramal dos paulistas, dos paulistas que ganharam. Nós temos uma série de problemas e agora, combinando mais com a documentação, o INCRA precisa trabalhar, todas as pessoas que precisam da área rural, que agora com um novo formato, que passa a ser um fato novo, que é a questão do crédito do carbono. A ideia hoje é conferir cidadania, é trabalhar para além dos muros de um fórum de justiça, e estar presente, por exemplo, em uma audiência pública, trazendo transparência, trazendo as ações do poder judiciário e demonstrando para a população que estamos trabalhando em processos do interesse dessas pessoas. Vocês poderão permanecer naquela terra que vocês produzem, porque aqueles que se dizem dono não sabem nem onde fica a terra, o que é uma falta de respeito com todos vocês e com todos nós que aqui estamos. E é por essa razão que eu estou muito determinada a dar total apoio para que vocês tenham essa segurança, isso é dignidade. A regularização fundiária é uma ação ou programa que tem como finalidade garantir o direito à moradia, à qualidade e sustentabilidade urbana e ambiental. E aí